Boa tarde a vocês, João Paulo Monteiro, boa tarde ao CACA, ao Banco do Brasil, boa tarde aos amigos que sintonizam a audiência do rádio. A Comissão de Cultura e Esportes da Assembleia Legislativa do Ceará promove amanhã, terça-feira, dia 14, às 14h30 minutos, o debate sobre o Plano Estadual de Cultura. A audiência pública será no complexo de comissões técnicas da casa e atende a solicitação do deputado Renato Rosano do PSOL. O Comissão de Cultura e Esportes da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará são os projetos de autoria do deputado estadual Naumir Amorim do PSL do Ceará. Segundo um de resolução, dois de lei e três de indicação. Entre eles, João Paulo, tem o projeto de número 133, 2015, de autoria de Naumir, que dispõe sobre o uso e o adequado aproveitamento das fontes de energias renováveis pelas empresas instaladas no Ceará. Depois da leitura em plenário, as matérias seguirão com certeza para a nossa Procuradoria da Casa e, em seguida, para as comissões técnicas da Assembleia. Se aprovaram, serão encaminhados para a votação em plenário. No caso dos projetos de indicação pelo sugestivo, acaba o governo do Estado da Catar enviar as propostas em forma de mensagem para a prescrição na casa. Aumentar a participação das fontes alternativas na matriz energética nacional é a principal finalidade de um projeto de indicação de Naumir Amorim para fortalecer a política de incentivo do Estado quanto ao uso de energias renováveis por parte das empresas instaladas em todos os municípios cearenses. O deputado Daniel Oliveira tem um projeto interessante que cobra a redução do ICMS da Corte de Luz em todo o Estado do Ceará. Esse projeto está tramitando na Assembleia Ativa e poderá ser aprovado pela Assembleia Ativa do Estado. O governador Cabrinho Sertão inaugurou a obra de urbanização e requalificação ambiental do bairro Seminário, no município do Craxo. A obra recebeu investimentos de R$ 20.330.819,01 do governo do Estado. O cenário mudou, crianças correm no meio da praça ao cair da tarde, brincam no balanço na Lagoa. Enquanto isso, os pais conversam, brincam e contemplam a paisagem de onde se vê do alto todo o município do Craxo. O governador Camilo Sertão falou a reportagem do programa João Paulo Monteiro a respeito desses investimentos importantes naquele município. Essa é a outra questão de simbolismo, que são dias, não são cidadãos, cidadãos, cidadãos. A gente tem um município, além de virar o palco, que é feliz, a gente tem um capricho da cidade, a gente tem um município. O Jonas! O Jonas! O Jonas tem que ser aqui, para que era chamar de negociação. O que você fez o palco da resposta, que foi feito o saneamento do bairro, para inclusive autorizar a causar o novamente das ruas. E aqui viram o espaço, não só o bar, não só o Dubai, mas também o estado do espaço, para as ruas de banho, aqui, o local de lacrê, de caminhada, de parque, de oficiado. E essa é a primeira fase, nós vamos continuar até o final da toda a encosta. E a obra que está sendo alugiada mundialmente pelo bairro mundial, pela tecnologia que foi utilizada aqui para compensar o negócio. Essa aqui é uma união de oficiência dessa obra. E eu acho que é um momento histórico, e eu estou muito feliz que eu falo o que eu pensei quando era o secretário da cidade, porque agora é o trecho do governador. E falando do secretário da cidade, o Igor Gomes falou ao pronome, o qual aconteceu sobre o diferencial da obra para recuperação e degradação ambiental, que marcou tanto esse investimento, essa obra de investimento. Vamos ouvir o que disse o Igor Gomes nos microfones da Associação. Essa obra tem duas vertentes. Uma vertente urbanística, a recuperação dos espaços urbanos, degradados, população de mais de 10 mil pessoas que viviam na iminência de um deslizamento, a degradação dentro dos espaços era muito forte. E uma obra absolutamente importante do ponto de vista ambiental. Ela vem acompanhada do saneamento básico da região inteira, aliás, uma das poucas regiões, uma das poucas bais do Crato, que vai ter saneamento básico. Isso ainda é mais importante nos dias de hoje, porque a questão hídrica no Cariri vem se pronunciando muito grave, porque nós, todas as cidades aqui do Cariri Central, tem o céu abaixo de dentro de água, ali um tipo de manacete subterrâneo, não tem barragens por aqui. E a falta de saneamento básico, aliado a quando tem rede, a não ligação das casas na rede, está começando a contaminar o anzal freático daqui da região. Uma aproximação gigantesca no Oscar. Portanto, o Igor Gomes concluiu o trabalho e dizer a você que o deputado Tomás Holanda, do PPS, apresentou em meio da mensagem do Executivo, que trata sobre a cobrança da taxa para a expedição de segunda via da carteira de identidade, suspendendo esta sanção. Segundo Tomás Holanda, é um verdadeiro absurdo cobrar uma segunda via de identidade. Essa casa, a Assembleia Inicativa, não pode aceitar isso. Essa mensagem está tramitando, com certeza, para trazer um diferencial ao cearense, que presente segunda via de identidade, com o que destacou o deputado. E para concluir o nosso trabalho, dizer a você que a deputada federal, Gorete Pereira, do Ceará, aprovou em plenário uma emenda de sua autoria ao projeto de lei 8.63-2015, que trata da desoneração da folha de pagamentos, beneficiando o setor de confecção, com a redução de 2,5% para 1,5% da alíquota incidente sobre a receita pronta das empresas. A parlamentar foi a única da região nordeste a defender a redução para as empresas de confecção que empregam muitas mulheres no país, com o que destacou Gorete Pereira. Mandando um abraço aqui para quem sintoniza a gente, meu caro João Paulo Monteiro, o Lucas, o Davi e a parecida, ela que trabalha no gabinete do Naumia Murim, e o Marconi, que é o esposo dela, e o Marconi, todos ligados aí no seu programa, na Assunção. Também o Zé Gomes do Ovo Duro, o Carlos Federico Gomes, e também o Lucas Felipe, lá no município de Pindaratama, chupando o cana na calçada, escutando o programa João Paulo Monteiro. Acabou aqui, tem 9 anos e já é seu ouvinte, meu caro João Paulo. Você continua na Assunção, ligado na M620. Da Assembleia, ouviu o Jonas Melo para a Maldins do Rádio. Valeu, valeu. Está aí o nosso companheiro Jonas Melo, com todas as informações aí da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.